Fala, Big Geeks! Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do Moto G6 Play, o smartphone mais barato da linha Moto G6 e também o mais simples. Porém, ainda assim, ele traz alguns truques interessantes. O principal deles é a sua bateria, a maior da linha Moto G6. Ela tem 4.000 mAh e deve ter uma ótima autonomia. Outro destaque desse aparelho é o seu sensor digitais, que fica aqui na parte traseira, justamente onde fica posicionado o logo, e ele é bastante rápido. O aparelho também está muito bonito, essa versão na cor dourada aqui chama bastante atenção. E agora vocês vão conhecer um pouquinho mais dos recursos aí do Moto G6 Play, então confira aí. Estamos aqui com o Moto G6 Play nessa cor que chama demais a atenção, a cor dourada. Mas existem outras opções de cores também, caso você prefira uma outra cor ou quer uma cor mais discreta, mas essa é realmente muito bonita. E algo que eu acho muito legal nesse aparelho é o sensor digitais, que fica aqui no logotipo da Motorola. Algo que muita gente sempre perguntou por que a Motorola não fazia, está aí, ó. Ela acabou vindo aí e atendendo, colocou o sensor digitais na parte traseira, justamente no logo. A desvantagem é que ele não é um sensor inteligente, ele não tem suporte a gestos, só serve mesmo para poder desbloquear o aparelho, e particularmente também prefiro os sensores digitais aqui na parte da frente. Outra desvantagem do Moto G6 Play é que, por não trazer nenhum sensor aqui, acaba passando uma sensação de ter essa borda um pouco mais espessa, quando comparada com os seus irmãos aí da linha Moto G6. Mas apesar de passar essa sensação, a proporção é mais ou menos a mesma aí. Tanto que o Moto G6 Play utiliza uma tela com proporção de 18x9, né? Ela teve a tela aqui esticada. E essa tela, apesar de ter a mesma proporção e trazer 5,7 polegadas, que é o mesmo tamanho quando comparado com o Moto G6 normal, ele tem uma resolução menor. No caso aqui foi utilizado um display com resolução HD+, 1440x720 pixels. Apesar de ser uma tela com uma resolução menor, ela utiliza o painel LCD IPS e tem ângulos de visão bons, além de uma qualidade boa. Eu não achei ruim não a tela do aparelho, até que eu gostei bastante aqui da qualidade da tela do Moto G6 Play. E por trazer uma tela com uma resolução menor, também acaba levando vantagem na questão da bateria. E olha só, a bateria aqui é o grande destaque desse aparelho, que vem com um modelo aqui de 4.000 mAh. Uma bateria realmente enorme e que deve aguentar bastante aí antes de precisar recarregar. Felizmente, a Motorola, além de trazer uma bateria de 4.000 mAh, manteve aí o carregador turbo no Moto G6 Play, um carregador de 15 watts. Então acaba acontecendo aí uma carga mais rápida, né? Se fosse um carregador normal, ia demorar demais aí para você conseguir carregar o Moto G6 Play. E para quem não viu o unboxing triplo, está aqui os acessórios que acompanham o Moto G6 Play. Temos a capinha de TPU, bem legal, né? Muito bom para quem quer proteger o aparelho. E nesse início é até difícil encontrar acessórios para o Moto G6 Play, já que ele é um lançamento. Temos aqui também os manuais, fone de ouvido intra-auricular com dois pares de borrachinhas extras, o carregador turbo e também um cabo USB numa ponta e micro USB na outra, tá? Isso porque o Moto G6 Play é o único aí da linha Moto G6 que vem com uma entrada micro USB. Nesse ponto eu não gostei muito não, eu preferia que viesse aí com o USB tipo C, porque é um conector reversível, já está virando padrão no mercado. Então não entendi por que a Motorola continua insistindo aí no micro USB. E aqui do lado temos inclusive o microfone usado para as ligações, ele fica do lado aí do conector. Aqui na lateral esquerda temos uma bandeja e vamos ver como é que ela é. Ainda não tinha aberto essa bandeja, vamos conferir aqui. É uma bandeja com três slots, assim como acontece com o resto da linha Moto G6. Isso é muito bom. Então ele tem suporte simultâneo para dois chips, Nano SIM no caso e também um cartão de memória. Bem legal, toda a linha Moto G6 traz esse recurso, três slots. Aqui na parte superior temos a entrada P2 para frente de ouvido e um segundo microfone. Na lateral direita estão os botões de volume e também o botão liga-desliga. E aqui na tampa traseira, como você já deve imaginar, temos a câmera principal que tem 13 megapixels. No caso do Moto G6 Play é apenas um sensor, não temos o segundo sensor como no resto da linha. E embaixo temos o flash de LED. E como eu falei para vocês, embaixo aqui temos os sensores digitais que fica junto com o logotipo da Motorola. Essa tampa traseira não é removível. E um grande mistério, ela é feita em plástico ou em vidro. Ela tem uma boa qualidade, até parece ser de vidro, mas como a Motorola não mencionou nada a respeito disso lá no site deles, os outros dois é mencionado que é feito em vidro e no Moto G6 Play não existe menção alguma. Então acredito que deve ser o acabamento em plástico mesmo. Mas ainda assim é muito bonito, é bem legal, ele tem a curvatura aqui. E justamente por não ter o sensor digitais inteligente aqui na parte da frente, o Moto G6 Play não tem suporte aos múltiplos gestos, então por isso ele sempre vai exibir os botões virtuais de voltar, home e de multitarefa também. Em relação à interface, temos aqui o Android 8.0 Oreo, e a interface sofreu pouquíssimas personalizações por parte da Motorola. Isso na interface, porque o sistema, esse sim, foi bastante modificado, tanto que a Motorola colocou aqui o menu Moto e ele traz várias personalizações para o aparelho. Então ele tem o Moto Key, que armazena as senhas no próprio aparelho, tem os Moto Ações, o Moto Tela, tem todas as opções aqui para você poder utilizar. Então mostrando rapidamente, quando você faz esse gesto, ativa e desativa a lanterna, esse outro gesto ativa a câmera, dá para você também redimensionar a tela fazendo esse gesto do centro para a borda, está aqui, dá para você silenciar o aparelho quando você vira para baixo, dá para silenciar a campainha quando você pega o aparelho para atender, e ele também tem a opção de manter a tela ligada enquanto você está olhando para ela. Ele também tem um filtro de luz azul para quando você está usando à noite, ele vai diminuir a quantidade de luz azul na tela. E um recurso que eu até acabei esquecendo de mencionar nos outros vídeos, mas que está presente em todos eles, é a opção de você tirar um screenshot tocando com os três dedos na tela. Quando você toca aqui por um tempo, você consegue tirar um screenshot. E aqui mostrando um pouquinho mais da interface, a gaveta de aplicativos, mostrando a barra de notificações, que agora tem o fundo branco, seguindo o padrão do Android 8 Oreo, e aqui o menu de configurações. O Moto G6 Play traz 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. E ele vem equipado com o chipset Snapdragon 430 Octa-Core. Ele traz núcleos da série A53, rodando até 1,4 GHz, e GPU Adreno 505. É a CPU mais básica entre os três aparelhos da linha Moto G6, mas é o suficiente para rodar bem os jogos, os aplicativos e o sistema. Porém, os games provavelmente só vão rodar com o nível de detalhes no mínimo. O que deve ser beneficiado com esse hardware mais simples é a autonomia de bateria. Afinal de contas, com 4.000 mAh e com hardware mais simples e uma tela HD+, acredito que a duração de bateria será grandemente beneficiada aqui no Moto G6 Play. A câmera traseira do Moto G6 Play tem 13 MP. Apesar da maior resolução, ele traz a menor abertura entre os três, apenas 2.0, enquanto que no G6 Plus chega até 1.7. E ele também filma no máximo em Full HD. Reparem também que a interface aqui do Moto G6 Play, a interface de câmera, ainda é a versão da geração anterior. Não está no novo formato que a gente viu no Moto G6 e no Moto G6 Plus. Aqui confirmando que a câmera traseira consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. A mesma resolução da câmera frontal. Está aqui mostrando os recursos da câmera traseira. Ele tem o modo burst, dá para você tocar na tela também para ajustar o foco e a exposição. E aqui no modo vídeo, enquanto você grava, também é possível você tirar fotos. Para ele estar com a interface antiga, para você fazer o zoom digital, você arrasta para cima e para baixo aqui no canto. Eu até prefiro essa interface, sendo bem sincero. E é possível você ativar o flash aqui durante a gravação. Apesar do sensor traseiro ser diferente, o sensor frontal é o mesmo nos três aparelhos. Temos aqui 8 megapixels com flash e capacidade de gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Aqui mostrando a gravação, tirando fotos enquanto filma. E também é possível você ativar o flash aí durante a filmagem. Aqui passando para o modo foto. Está aqui tirando algumas fotos aí com a câmera frontal. E como eu falei nos outros vídeos, a câmera parece ser muito boa. A gente precisa analisar melhor, mas pelo menos a qualidade aqui tem agradado bastante. E olha só, o sensor frontal também conta com o modo HDR. E aí galera, curtiram o vídeo do Moto G6 Play? É um aparelho realmente muito bom. Apesar de ser o mais barato dos três e trazer alguns recursos que eu não gostei muito, como a questão do conector micro USB. Ainda assim, está um aparelho bem legal. E por trazer uma CPU mais simples, uma bateria maior de 4.000 mAh, acredito que esse aparelho eu devo aguentar aí um dia e meio, quem sabe até dois dias sem precisar recarregar. E lembrando que ele ainda traz o carregamento turbo aqui, né? É um aparelho muito bacana. E em breve a gente vai fazer mais vídeos aí sobre o Moto G6 Play, review, comparativo. Enfim, ainda teremos muita coisa aí para mostrar sobre o Moto G6 Play. Bom galera, eu vou ficando por aqui. E já sabe, né? Não esquece seu like no vídeo. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks. E torna-se o Big Geek, você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!